Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael da Yoshida Click, hoje eu vou estar falando com vocês sobre como deixar um drill down com os gráficos dinâmicos, para você que precisa resumir todas essas visualizações em um canto só, para poder estar orientando a visão do cliente ou de quem está enxergando a tabela, tá bom? A gente vai usar o complemento desse novo Clicksense, aquele ride show, é bem legal. Vamos ver como é que funciona. Primeiro, eu tenho todos esses gráficos aqui, tá vendo? Eu tenho o número de ligações por faturamento, o quanto de faturamento foi mês a mês, o quanto de faturamento foi por setor dos clientes, ligações por dia da semana, cliente e nome, aí tem aqui tempo médio de atendimento, número de ligações e tiquete médio. Eu vou estar resumindo todos esses gráficos de uma forma dinâmica para estar orientando a visão do cliente, tá bom? Primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todos esses gráficos que eu possuo e deixar eles na parte de itens mestres, tá? Seriam visualizações mestres. Bom, primeiro eu vou estar criando aqui essa visualização. Eu vou estar escrevendo o drill, tá? Só para orientar essa explicação. adicionar os itens mestres, valor por mês, vou colocar aqui drill 1. É o que a gente tem, valor por mês. Depois do valor por mês, eu vou querer ver o valor por setor, tá? Adicionar os itens mestres, drill 2. Depois que eu enxergar o valor por setor, eu vou querer ver as principais empresas do setor. Adicionar os itens mestres, drill 3. Depois das principais empresas, eu posso ver qual dia da semana está sendo mais pesado para os meus atendentes, qual dia da semana está recebendo mais ligações do cliente X. Então, isso aqui seria o drill 4. Vamos ver. Agora eu quero ver por cliente, né? Qual é o cliente que está mais faturando conosco. Adicionar os itens mestres. Esse aqui está sem título. Vou colocar aqui. faturamento por cliente. Tá. Qual cliente está mais faturando conosco. Esse aqui é o drill 5. Incluir. E esse aqui é o drill 6, que é o resumo dos indicadores de cada cliente. Então, drill 6. Legal. Agora eu preciso arrumar espaço aqui nesse dashboard para colocar outras coisas que interessam ao cliente. Colocar um indicador, algum outro cálculo, alguma outra visão que não precise ser filtrada, tá? Para ser orientada dessa forma. Aí você ganha um espaço aqui a mais. tá bom? Vou estar colocando esse ride. Bom, aqui embaixo. Objetos personalizados. O primeiro, esse aqui. Show ride. Ok? Ó, suponha que você precisa utilizar esse espaço e aqui preencher com outras coisas, como filtros, sei lá, outras coisas que são da necessidade do seu cliente, tá bom? Então, vamos estar colocando aqui. Não precisa de título. Primeiramente, esse show ride. Vamos trabalhar a aparência dele e as visualizações, tá? A gente vai estar incluindo aqui as visualizações nele. Primeiro, vamos estar adicionando aquela visualização por mês. O valor por mês. Quando que esse gráfico aqui deve ser exibido? Deixa eu tirar aqui os filtros. Quando que esse gráfico aqui deve ser exibido? Esse gráfico aqui deve ser exibido sempre que os meses aqui, algum desses meses for selecionado. Então, vou colocar aqui. Count distinct. A minha data year month. Sempre que ele for maior que 1, esse gráfico aqui deve ser exibido. Tá? A gente vai usar essa condição aqui para praticamente todos abaixo. Depois que você colocou o drill do mês, eu quero que o meu cliente veja o faturamento por setor. E como é que funciona? Também, eu quero que ele seja exibido só quando o setor for maior que 1. Quando o setor for maior que 1. Aplicar. Ok. Bom, vamos ver como é que está funcionando só com 2. Primeiro, o cliente tem aqui a visualização mensal. Aí ele quer ver, por exemplo, o mês de dezembro. Ele clica aqui. Ó, já foi feito o filtro, o gráfico já pulou para o próximo nível, tá vendo? Já deixou o seu gráfico de pizza como a segunda opção de exibição. Se você selecionar um setor, ele não mostra nada por causa da última condição. Tá? Vamos estar inserindo então os demais gráficos. Sempre nessa condição de seleção de único para o filtro do gráfico que você quer exibir. Aqui, eu já fiz a inclusão de todos os 6 que eu queria. O resumo ainda não tem condição porque vai ser o último. Todos os outros acima dele tem uma condição para mostrar, tá? No caso de valor do mês, é quando o mês for maior que 1. Por setor maior que 1. Empresa maior que 1. Dia da semana maior que 1. E assim foi até o drill 5, tá bom? Vamos ver como é que ele está funcionando aqui. Bom, na minha visão orientada aqui como cliente, eu quero ver, por exemplo, o mês de dezembro, qual foi o setor que mais faturou. Olha, ele já faz alteração para o setor. Agronegócio, bancos, construção civil, higiene e beleza. Aí, dos meus bancos, eu quero ver como é que está. Olha, ele já fez alteração. Então, do meu banco, o Itaú Unibanco foi o cliente que mais recebeu ligações e mais faturou. O Banco do Brasil tem um ticket médio um pouco menor. O Bradesco é o maior ticket médio, porém, ele não faturou tanto, recebeu poucas ligações. Nubank é de bank, tá bom? Bom, eu quero ver, então, os números do Itaú. Filtrando aqui pelo Itaú Unibanco, eu vejo que durante a semana, o número que mais... Bom, esse aqui são os atendentes, né? A Heloisa, no domingo, a Alexa, mais de um atendente recebeu mais ligações na segunda-feira, porém, ele se mantém com o número 2 de ligações. E o Renan recebeu duas ligações no sábado. Bom, como na segunda teve mais movimentações, eu quero ver as movimentações desses atendentes que tiveram duas ligações. Vou clicar aqui e filtrar. Somente da segunda-feira. Bom, esse aqui é o meu faturamento por cliente. Foram esses clientes que ligaram na segunda-feira, né? De segunda-feira. E tem esse X de faturamento. Pode ver que tem um cliente aqui que desponta. Faturou 163 mil. Eu quero ver um resumo do número desse cliente. Você clica aqui. Filtrado, ó. Esse aqui é a minha última visualização do Drill. Tá bom? TMA com coisas desse cliente. TMA, ligações e ticket médio. Viu como é que o Drill. Funciona com gráficos dinâmicos? Isso serve para quando você precisa resumir essa orientação do cliente em um espaço menor, deixando mais espaços para você fazer outras coisas aqui no seu dashboard. Tá? Para ele não ficar extenso, para você não precisar usar barra de rolagem, essas coisas. Bom, agora vamos ver o efeito tirando o filtro. Para vocês verem como que os gráficos voltam dinamicamente. Ó, voltou para a tabela. Voltou para o meu gráfico de plotagem. Aqui ele vai voltar para o meu gráfico de dispersão. De bancos. Vai voltar para a minha pizza. E se você tirar o último filtro, ele volta no gráfico mês a mês. Tá bom? Essa foi a dica do dia, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí. Qualquer coisa deixem nos comentários abaixo do vídeo. Muito sucesso a todos e até a próxima. Obrigado.